Sérgio, então eu começava por te questionar como é que entraste neste mundo dos desportes de ondas. Eu venho para Santa Cruz desde que nasci, na casa de cá, o meu avô comprou já há 50 anos, desde que nasci e vim para cá e então sempre me habituei muito aqui às praias de Santa Cruz e ao mar. Vem um bocado daí logo, desde miúdo que gosto de estar no mar e comprei a minha primeira prancha aos 14 anos e a partir daí nunca mais parei de surfar. E como é que veio este gosto pelo roboque em ondas, digamos, que é o que tu fazes muito atualmente? Eu sempre tive também a parte de condução, desde miúdo que conduzo motos, desde os meus 6 anos que eu conduzo motos, então sempre tive essa parte também que gosto da minha vida, não prescindo disso. E veio um bocado por arrasto do surf, daquela situação de, epá, as ondas estão grandes, estão a partir lá fora, como é que nós lá chegamos, epá, mesmo que a gente faça uma onda, mesmo que se faça uma onda, como é que voltamos lá para fora. Epá, e isso as motas de água são ótimas, né? Ajudam-nos a pôr na onda e às vezes em ondas que não conseguimos entrar a braços. A nossa segurança é muito melhor e foi o melhor de dois mundos, né? Conseguir conciliar a minha condução que eu gostava, no surf que eu também gosto. E quando é que começaste a ir para Nazaré, no fundo desafiar aquelas ondas gigantes que se tornaram conhecidas a nível mundial e fazer essa atividade de resgate de surfistas nesse contexto? Vem de, mais ou menos, 2013. Eu já fazia isso, não na Nazaré, e então tive, depois em 2013, tive a necessidade de profissionalizar um bocadinho mais as coisas. Porque, lá está, eu sabia andar de moto de água, sabia surfar, mas não tinha a técnica de resgatar. Tirei o meu curso de operador de resgate e, a partir daí, logo na altura, com o instrutor e com o António Silva, começámos a entrar em mares maiores. E foi com eles que eu entrei as primeiras vezes na Nazaré. E, depois, a partir daí, para já a onda é excelente, é ótima, é muito desafiante conduzir na Nazaré. E, epá, estou aqui ao pé de casa, não é? No fundo, que experiências ou que episódios é que te marcaram mais, digamos, nesta atividade de resgate de surfistas dentro de água? Há algumas histórias em especial que te recordes a esse nível? Várias, não só no resgate, mas no surf em si também. Tenho várias histórias, não é? Faço surf dos meus 14 anos, há mais de 20 anos faço surf. Já são algumas histórias, mas, curiosamente, a quinta-feira passada passou-se uma situação engraçada que foi a resgate ao Sebastian Steutner. Resgatei o mesmo à última, porque ele estava com a prancha nos pés. Normalmente, quando nós acabamos a onda, tiramos a prancha e esperamos com a prancha na mão. E eu dei-lhe o sled, ele, como estava com a prancha, demorou mais a apanhar, epá, eu para não o deixar lá, virei a moto contra a onda. Epá, e a onda, onde ia a partir, eu virei a moto mesmo à conta, mesmo à conta. Quando a onda parte, partiu por baixo do sled, que é a prancha que está atrás da moto, a onda arrebentou por baixo do sled. O Sebastian diz que a onda ainda lhe bateu nos pés. Epá, a onda tinha por volta, sei lá, uns sete ou oito metros, talvez. Nós vimos despancados lá de cima, com a moto d'água e os dois, aquilo não ia ser muito bonito. Foi, talvez, até nas situações mais de adrenalina. Tu, para além deste resgate que fazes, digamos, no surf e nas ondas de grande porte, também tens atividade como nadador salvador, não é? Também és nadador salvador. Tens também histórias interessantes a esse nível de socorro, de náufragos. Eu comecei o nadador salvador, na altura eu tinha um bar e foi para fazer as folgas. Foi aí que eu comecei, porque já tinha o gosto pelo mar e pelo resgate de pessoas. Salvar uma vida é uma coisa que não tem explicação. A pessoa pode agradecer muito, mas é uma coisa que dentro de nós não tem explicação. Lá está, as situações mais engraçadas foram mesmo fora do contexto de estar a trabalhar. A trabalhar, se uma pessoa fizer prevenção, não tem que ir buscar ninguém lá dentro. Se fizer uma boa prevenção, se estiver com atenção e fizer um bom trabalho, poucas vezes temos que ir lá dentro buscar pessoas. Achas que em termos de segurança balnear tem havido uma evolução positiva, de uma forma geral no país, mas também particularmente aqui em Torres Vedras? A evolução dos nadadores salvadores cabe ao ESN e não cabe às câmaras. Eu quando falo que a Câmara de Torres Vedras tem estado a ajudar um pouco nisso, há praias que não estão vigiadas, que a Câmara não deixa que continuem não vigiadas. Infelizmente quem paga os nadadores salvadores são os concessionários. Se uma praia não tem concessionário, não tem nadadores salvadores. E Torres Vedras não deixa que isso aconteça. O que é ótimo, não é? O ano passado no Mirante, por exemplo, na praia do Mirante não tínhamos ninguém a explorar o bar. E isso, por suposto, não iríamos ter nadadores salvadores e a Câmara encarregou-se de pagar os nadadores salvadores. Acho que a Câmara tem apostado forte na segurança. O que é que te fascina, digamos, nos desportes de ondas, no contacto com o mar? É a adrenalina? É o contacto com a água? O que é que te leva, no fundo, a pegar na prancha? E muitas vezes, em dias que não são muito agradáveis, como tantos surfistas o fazem, é enfiares-te no mar? Passas a expressão? O desafio, a adrenalina, por incrível que pareça, é a diferença entre a calma de estar lá fora, no outside, à espera que as ondas venham, e a adrenalina depois, logo no momento a seguir, passa-se do zero para o mil. É isso, é o meu gosto pelo mar. Nos dias que uma pessoa pensa, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui a levar na cabeça ou um frio horrível e eu estou dentro de água. Basicamente é a paixão também. Hoje em dia acaba por ser o desafio da paixão, também, não é? E também a necessidade. A necessidade de treinar, a necessidade de estar no meio em que eu estou inserido, não é? Que é o meio aquático, o mar. Acaba por ser imprescindível que eu nestes dias vá para a água, não é? Para treinar e para me tornar cada vez melhor naquilo que faço. Passas mais tempo na moto de água ou na prancha? Quando estás dentro de água, atualmente? É pá, eu tento fazer ali meio meio. Até prefiro surfar. Mas lá está, isto é tudo um trabalho de equipa, não é? Na Nazaré, então, se não se trabalhar em equipa, as coisas podem correr mal e se correr mal, correr mal a sério. Por isso, na prática, passo mais horas em cima da moto. Gostava que fosse mais 50x50, para poder surfar mais. Quando surge uma onda de sete ou oito ou nove metros de Nazaré, não te causa tumor, como é que é enfrentar, no fundo, um fenómeno da natureza como aquele, não é? Não se desafia muito a natureza, convive-se com ela. Porque senão ela engol-lhes. E, bem, na questão de sete, oito, nove metros, é sempre assustador, é sempre, há que ter sempre respeito, mas já começa a ser mais normal, mais banal. Já subi um pouco a fasquia e agora, quando sim, quando apanho ondas aí de 15 metros, fico aqui com o bichinho cá dentro, ai, 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 ai. Mas, no final da surfada, quando as coisas correm bem, é gratificante. Os surfistas, muitas vezes, até têm um papel de, digamos, de ajudarem no socorro de náufragos, digamos, na segurança balnear, mas também há outra parte. Também há a parte em que os surfistas disputam ondas, quase como os ciclistas também andam aos empurrões. Como é que é essa convivência dentro de água? Cá fora, com o marketing, com marcas, há muito essa disputa, eu sou o melhor, dentro de águas, isso passa tudo e vira uma equipa única. Embora muitas vezes estejam duas, três equipas dentro de água, se alguma coisa corre mal, não há equipas e há, assim, uma família, diria assim, pronto, para resgatar quem quer que seja. O Gareth, nomeadamente, já o vi várias vezes, já fiz muitas surfadas com ele e ele tem que ir buscar. Ele é uma das pessoas que mais conhece ali a Nazaré e ele tem que ir buscar pessoas de outras equipas, já aconteceu várias vezes até. Como é que é também, no fundo, o convívio com essas estrelas no surf mundial com o Gareth McNamara? Como é que tem sido, digamos, esse contacto, essa experiência? São sempre experiências muito gratificantes porque são pessoas que têm grande conhecimento naquilo que fazem. O Gareth, como o Burlo, como a Maia, como essas pessoas todas muito conhecidas, a nível mundial e em Portugal, são pessoas como nós. Qualquer estrela é uma pessoa como nós, tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, mas é sempre bom conhecer esse tipo de pessoas no meio em que estamos inseridos, porque eu já aprendi muito com o Gareth, ele faz questão muito de ensinar as pessoas e dar o seu conhecimento às pessoas. Atualmente estou inserindo no projeto do Gareth McNamara dos Red Chargers e até hoje sim, esse foi o ponto alto da minha carreira, diria assim. Ainda não tenho patrocínios, tenho alguns apoios como a SPO, que me ajuda, não é? Há Twins, uma marca brasileira, a Inestralha também me tem tentado ajudar nos trenhos e acho que é sempre bom isto. Nós convivemos com as marcas e com as pessoas que nos podem ajudar no nosso meio. Tens algum desejo, algum sonho para Santa Cruz, em nível dos desportes de ondas, algum projeto que gostasses de ver concretizado? Tenho um projeto com motas d'água para fazer segurança aquática, para fazer todos os serviços, diria assim, em que podem englobar uma mota d'água. E, puxando a brasa à minha sardinha, gostava de ver aqui implantada este meu projeto, gostava de vê-la implantada em Santa Cruz. E, no fundo, esta área em que tu trabalhas pode também ter, digamos, uma mais-valia em termos pedagógicos e educativos para as crianças e para os jovens? Sim, claro. No meu curso, é engraçado que eu estava a falar com o instrutor, eu acho que o suporte básico de vida é uma coisa que devia ser dado desde muito novo. O suporte básico de vida é uma coisa que o meu senhor não faz só aos náufragos, é uma coisa que o senhor cai para o lado sem respirar e qualquer pessoa que passe ao lado dela, se estiver preparada para isso, consegue acionar meios, se eu preciso salvar uma vida. E, se realmente em Portugal só se faz, ou se formos bombeiros, ou se formos na do Salvador, não é institucionalizado que isso seja aprendizagem desde pequeno. E eu acho que isso é uma coisa que, a nível mundial, diria assim, não só a nível nacional, poderia ser feito. O valor da vida humana é algo que vocês sentem bastante, vocês secorristas ou surfistas, não é? Porque, no fundo, sentem-me de perto, no fundo, a importância dessa vida, de uma vida salva, não é? Sim, então nas ondas grandes acabamos por sentir isso, porque qualquer onda que fazemos pode ser a última onda da nossa vida. E, então, sentimos isso mesmo na pele. Como na do Salvador, lá está, o que aprendemos, aprendemos a ir buscar pessoas, mas acima de tudo, se fizermos um bom trabalho de prevenção não temos que ir buscar ninguém. Então, é ali um misto de emoções, não é? Quando se surfa uma onda ou quando se está na praia, são situações diferentes, mas acaba por ser igual. Não queremos que ninguém passe mal, não é? E sente-se muito quando se faz desportes radicais ou quando temos picos de adrenalina muito grandes, sente-se muito isso. Eu já saltei de paraquedas e, pá, é daquelas coisas que... Não só estar pertinho da morte, surfar uma onda gigante, não só estar... Pode ser a nossa última onda, como já referi. E... Lá está, é. São umas sensações indescritíveis, que é muito difícil conseguir passar cá para fora e explicar que... A sensação vivida naquele momento. Dá-nos muito valor à vida, muito mesmo. Agora que estamos perto de iniciar a próxima Época Balneário, Gostarias de deixar alguma mensagem especial aos banhistas, aos praticantes de esportes de água? Há... Há sempre uma mensagem que eu... Que eu... Que eu... Que eu passo às pessoas e... E aproveito para deixar é... Quando não estão no meio que conhecem... Ahm... Observem... Tenham cuidados. Eu estou muito habituado ao mar. Uma pessoa que não esteja habituada ao mar, que vais ao mar a primeira vez, não consegue ver se está correndo para cima, se está correndo para baixo. Não se arrisque. Vá chamar... Vá avisar o Nado Salvador, olha... Eu estou a tomar um banho, não estou efemoralizado com este meio. As pessoas têm muita vergonha. Infelizmente as pessoas têm muita vergonha de pedir socorro. Em situações que às vezes já estão assim, meio na dúvida, se conseguem sair de lá ou não. As pessoas têm vergonha de pedir socorro. E só o pedem quando realmente já estão em situações extremas. E os Nados Salvadores, que não estejam só a olhar ali para os rabos das miúdas e que realmente olhem para dentro da água e que façam um bom trabalho. Que não estejam a jogar à bola. É um trabalho como os outros. O Nado Salvador. Com uma diferença. Aqui nós... As vidas dependem um pouco de nós. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer, Tiago. Obrigado. Obrigado, Bebo. Obrigado à Câmara. Obrigado. 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 Obrigado.